Resurgência. Sobreviva para o seu time poder remobilizar. Elimine alvos para trazê-los mais rápido. Marca um ponto de aterrissagem para os seus cobrões. Marca um ponto de aterrissagem para os seus cobrões. Marca um ponto de aterrissagem para os seus cobrões. Marca um ponto de aterrissagem para os seus cobrões. E aí, a mulher de rosa aí, ó. Hum, morri, pô, caiu. Caralho. Eu te ajudo. Tem que pegar uma arma boa, cara. Tem que pegar uma arma ruim pegando pelo chão aqui, tá foda. Vou atacar aérea aí. Corre, corre. Eu não vou meter o pé ali, não tem jeito. Maluco enchendo o saco. Se prepara, você vai voltar para a luta. Eu só estava querendo me fugir. Indo para lá. Estou aqui, ó. Indo para lá. Tem que pegar a arma primeiro. Não adianta do lá sem arma. Você está perdendo o terreno. Agiliza. Seu colega está remobilizando. Muito bem. Os caras estão na casa lá temperando. Morreu? Eu estou aqui, ó. Chama ele aí. Bom trabalho. Atenção. Ainda tem companheiro fora da zona segura. Tem um inimigo descendo na área. Olhe no céu. Tem um inimigo descendo na área. Olhe no céu. Estação de cumpra inimiga a caminho. É. O personagem está correndo pra caralho com essa arma aqui no chão. Tem um flaco? Eu tenho aqui. Todo mundo separar, hein? Eu quero ser vingado dos caras mesmo. Do lado inimigo chegando. Caiu, caiu. Eu vou. Estão me armando bem aqui. Estão lá na caixa lá trocando o tiro com outra turma lá. Estou com outra turma lá trocando o tiro aí. Tem que andar de lado assim. Estou aqui, né? Seu colega está remobilizando! Muito bem! Tem gente aqui na caixa, hein? Eu quero ver onde eu lutar. Batei. Eu vou ser o amigo dele. Eu te chamo aqui Te chamei Tem reforço chegando na área Te chamei Estou aqui no teu loot onde estou morrendo Opa Alvo abatido, marcando o resto deles Estou aqui na caixa Sai Consegui pegar Peguei a caixa Caraca Pegou Opa, a gente aqui A mira ta fiada Só segura Opa, dois aqui Caiu meando Caiu aí Caiu meando ali Cadê? 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 Aonde? Deixa eu ir pelo outro lado aqui, por sua escopeta já Batei Caiu Tá cheio de gente aqui Ele caiu ali Deixei ele ali Caminhando ali Opa Olha o sniper lá Ele tava aqui, ele o sniper aqui Aí eles aqui, ele tá vindo aqui contra o gás Batei Bota a placa aqui Ainda tem gente do seu esquadrão fora da zona segura Ainda tem gente do seu esquadrão fora da zona segura Ainda tem gente do seu esquadrão fora da zona segura Em cima também Opa Opa Onde ali Opa Snipe 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 Bota Eu tenho que pro placa Mata ele aí Em cima de tu Pafado, me deu um tiro aqui cara Eu também tô aqui no chão também É que eu vou rasgar o cara Eles perderam você de vista Bom trabalho Você tomou um tiro Vou lamber as feridas Até a ajuda chegar Pau Pau Perdi a porra da árvore Aonde? Liquidação ativa Prensos da estação de compras reduzidos Dá pra ir? Pegar os loots? Não dá não Você vai de outra chance Vai valer a pena Tem que correr pra caralho Ele pega os loots rápido e corre Vamos acabar com esses idiotas Peguei Tô correndo Depois do meu banho Eu também Eu peguei tudo Quase tudo Não tem o que fazer mesmo Ainda botei as placas Tem erva cadeira pra mim aí Essa blindagem Opa Tá vindo alguém do alto Camperou um pouquinho cara Não adianta ficar avançando muito não Eles estão tudo aqui no prédio aqui Estão em cima Deixa os guys andar aí eles pulam aí a gente mete bala Fica ligado que pode ter gente pra ir mesmo Pra aqui ó A liquidação acabou Ajustando o preço Se ele se matar O gás tá vindo Andar com o gás Talvez eles pulam aqui do prédio aqui Aqui Eles pulam aqui do prédio Fica ligado aqui Levem seu esquadrão pra zona segura Ninguém pode ficar pra trás Aí ó Pulou um Isso Saiu ali Aí saiu porra O que se faz? Vê se tem mais gente ou não Aqui embaixo Veio Matei Saí Derrube aí Alvo abatido Marcando o resto deles O que se faz? Vem pra aqui também ó Para esses lados aqui Nove É Quase caiu ali Ele tá no prédio aqui Tem um cara aqui em cima Ficar aqui dentro Essa casinha aqui é merda Cara, essa porra Se liga, se liga Esse prédio aqui é a merda Se entrar, o gás anda A gente fica preso até achar a saída É uma merda Aqui, Anta, chega aqui Aqui, ó Que merda Não esperava esse cara aqui, não Não esperava ele Não esperava ele Correu, correu Tem três aí Melhor não usar o laser Vou ficar ocupada pelo resto da loja Eu não tenho mais Ressurgência, não Só tem tudo Tem a loja aí, 80 metros Tem, tem Tem quatro mil, dá pra comprar um Tem que ir perto pra ver Tira a escopeta da mão, cara Pra que não dá nessa distância A loja aí A loja aí Só faltam 25 Continua assim Cara, tem minha foto aí Isso Ainda tem gente do seu esquadrão fora da zona segura Vou ver se eu caio aí contigo Tô sem arma, sem nada mais Vê se tem uma visão aqui do prédio Tem gente aqui, hein Tô vendo um inimigo Tem dois, tem dois em cima do prédio Sempre assim, cara Quando eu cumpro, os caras rasgam logo Sempre assim Ai, me curar Sempre assim Correu? Deu pra correr? Porra Tem um cara vivo ainda Caralho Tem um cara vivo aí E tá Não, acabou Não, tem mais não Cara, ele vai morrer, ó Ele tá Do lado aí, cara Cara burrão, mano Eles pegaram a gente de jeito Vamos reagrupar e voltar